São João começou! Papel e caneta na mão que a aula vai começar, bebê! Chora! A roda é a santiga! O embaixador! Exclusividade do canal J.P. Music Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei que não há mais razão pra solidão, meu bem Tô pedindo a sua mão Sei escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Tô pedindo a sua mão Então casse-se comigo numa noite de luar Diga sim! 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 Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Me darei toda a riqueza Meu amor Forró das antigas Forró das antigas Essa machuca demais Essa dói mais que dor de dente, menino Embaixador Love Exclusividade Canal JV Music Pra você Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi Quem errou não sei E jogou fora nos nossos planos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é só Já pensei Eu já me decidi E não tem jeito Essa paixão Não me diz porquê Diz porquê Não vê que esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não vai embora não, não, não vá, não, não vá embora não Eu só sei que minha vida não tem mais valor sem você sou eu Já pensei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão, o cano me diz porque você não vê Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá Diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá Não, não vá, não, não vai embora Ave Maria Exclusividade, canal JV Music Tanto que eu te amei Deu pra sentir essa dor daí? Sentiu pressão? Semana tem, nós vamos para o balão Eu e casca de bala Virão de semana tem, nós vamos para o balão Eu e casca de bala Eu e casca de bala Semana tem, nós vamos para o balão Eu e casca de bala Eu e casca de bala Semana tem, nós vamos para o balão Eu e casca de bala Derrubar o boi Virão de semana tem E vai adorar muita cachaça E o paredão ligado Se for horas da manhã E nós tocando Mas a perinha do meu bem Já tá tudo a minha terra Só dá eu e meu parceiro Sai do chão! Eu e casca de bala Em nome de estrela Eita, pô, moção Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Exclusividade, canal JV Music Vai botando a mão pra cima no céu O embaixador, o embaixador Conheceu a americana lá na barqueja Ela falava comigo, eu não entendia não Na minha cabeça ela sentia o que eu vou usar Me chame pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Vai botando a mão pra cima Um, dois, sai do chão Bota a mão pra cima, todo mundo se faz O embaixador O embaixador Quem gostou na moral, bota a mão pra cima e faz barulho Muito obrigado Exclusividade, canal JV Music Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga lá no que não me amou E não gostou de mim Não sente amor por mim Pois as armas te encontrar Pra fazer teus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me riscar de mim Me fere e me riscar de amor Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Pera e me riscar de amor Tu foge Não me aliviei Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Me fere e me riscar de mim Não sente amor por 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 mim Deus sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo 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 Hoje Doительно Hoje estou sofrendo Depois sou Dulce said IssoOUGH Hoje eu bordo Eu bordo Sabe ela Como é... Hoje eu bordo ho lado Pequudo Hoje eu beco Seu bordo Com uma carinha de apaixonada E a sopa pelo chão cantando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga Um, dois, três Vai, vem casa hoje, bebe um branco comigo Brasil, 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 Brasil Vai, vem casa hoje, bebe um branco comigo Saúde de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Eu tô pra lá Não me pedi sem roupa que eu faço Esse lado direito O embaixador O embaixador Vai, vem casa Vai, vem casa Vai, vem casa, bebe um café comigo, viu? Tem café, tem pão de queijo também, né, Daniel? Os apaixonados Simbora sim Exclusividade O canal J.T.M.Z.T. O canal J.T.M.Z.T Já me machuca tanto Tuas palavras Tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando alguma crítica Estou correndo dessa briga Hoje não tem irmão Hoje não tem vídeo Tem platéria Tem platéria Não tem bebida Você guarda na minha tecane E você com um beijo no topo Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas facas se descasse São dois corações Disputando quem é o mais forte Você guarda na minha tecane E o chocou Um beijo no topo Troco, troco, troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas facas se descasse É pra gravar São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente Guarde tuas armas Exclusividade Canal Jota Música Gatinhas assanhadas Vocês estão querendo o quê? Bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Vem! Bate na palma da mão A galera do fundão Na palma da mão Gatinhas assanhadas Canta Canta Diz Diz Amiga Jota Sim Gatinha Alô Petrolina Chegou o momento da gente tirar o pé do chão, hein? Abraça seu amigo Abraça seu amigo Dois Bate na palma da mão Bate na palma da mão Só sai do chão Bate na palma da mão Dizem a palma da mão Bate na palma da mão Com o dedinho na boca Gatinha assanhada, cê tá querendo mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo Eu quero mexer E eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá Eu quero mexer E eu quero mexer Eu quero mexer Porta a mão pra cima, todo mundo! Sai do chão! Oh, 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 oh! Ai! Você vai, vai! Na palma, joga a mãozinha pra cima, pro lado, pro outro, balança, vem! Joga, joga a mãozinha pra cima, balança, balança, oi! Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o regue é bom Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me ligar no estado, vou adorar, vamos nessa gata Menina, me ligar no associate, na madrugada, vou на outra, vou lazzar, sol, balança! Menina, me ligar no ice, na tabalada, eu aguente com você, na madrugada, vou dançar, bula! Que hoje vai rolar o... Esse ladrão, sim, você Que hoje vai rolar o... 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 Essa galera do lado direito Sai do chão Gustavo Lima e você Bate na palma da mão Bate na palma da mão Senta a voz Quero vir O embaixador O embaixador Quero vir E eu vou zoar e beber Colocar uma pã E levar a mulherada Pra o meu ater Que é pra gente Bota a mão pra cima e vamos embora E chá E depois para a cata Hoje tem paga Vou fazer Cara do bandido E a cachaça subir Fazer zuzur Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E fica no Sai, sai, sai do chão Eu vou zoar e beber E levar a mulherada pra o meu ater Que é pra gente ver E depois para 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 Arriba E depois para E aí E lá Joga a mãozinha Para cá Joga a mãozinha E solta o gritinho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Quem já bebeu essa morte, botando o bracinho no preto, o lindão Toca o forró das antigas pra mim, vai, das antigas, vai Escuta só, quem lembrar disso aqui tá ficando velho, tá ficando velho De exclusividade, o canal JV Music Pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Eu sei, escreveram os poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então casse-se comigo numa noite de louvar Por amanhã de um domingo eu quero amar Diga sim pra mim Casse-se comigo na igreja e no papel Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Amor, o sofrimento é dividido E juro ser fiel no nosso encontro E a felicidade bem dobro Eu comprei Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Eu sei, você não liga pra você O embaixador falando de amor Segura na batera Vambora, mais um propulsão se apaixonar Chora Garteiro Exclusividade Chora Garteiro Exclusividade Canal J.B. J.B. Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu prefiro só saber Quantas vezes eu falei E você não me iludisse assim Me deixou sem prazer Olha agora, por favor Olha agora, eu preciso só saber Eu não sei Eu sou eu Eu sou eu Deu grande amor Dessa triste Ave Maria Teu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não sei, eu preciso Eu não sei, eu preciso Só saber Quem gostou da moral Bota a mão pra cima e faz barulho Hoje eu não tô bom, eu tô excelente Hoje a chibata come Eu quero cantar agora o modão Daquela que arrepia até o cabelo do Do Ais de Copa Do Ais de Copa Emociona o bebê Vou sapecar ela aqui Faz o cantor emocional Exclusividade Canal JV Music Embaixador Love Love Sox Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi Quem errou não sei E jogou fora nossos planos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi E não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Diz porquê não vê Diz porquê não vê Que esse coração Que esse coração Sopra e diz que não Não, não vá 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 E embora Não Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você Sem você é solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Diz porquê não vê Diz porquê não vê Diz porquê não vê Diz porquê não vê Que esse coração Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá 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 Não, não Vai embora Não Exclusividade, canal JV Music Lanto que eu te amei Vamos lá, bebê Papel e caneta na mão que a aula vai começar, bebê Chora! Let's go! Alô, meu prefeito! Joga o mãozinha pra cima na palma Bate na palma pra ficar bonito Rasta pé com o embaixador Oferecimento De cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro GDR já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de pé Procurando o álcool pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô aqui em Recife, mas com a mente nela Ô, vaqueira, o mar! Vem, vem, vem! Chorei! Trava fechada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Trava fechada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Joga a mão pra cima, todo mundo já não vai O embaixador! O embaixador, o embaixador, o embaixador Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Procurando o álcool pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô aqui em Recife, mas com a mente nela Ô, vaqueira, o bla! Bota a mão pra cima! Chorei, na alma que já não chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Maloquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Ex-Cosilidade, canal JV Music Olha a cobra! Pra ele! Olha a cobra! Olha a cobra! Lepo! Quem tem orgulho de ser no Pernambuco Bota a mão pra cima Quem tava esperando o São João Rasta pé Um, dois, três, filhos Toca mais uma, seu filha Toca, filha da puta Vambora! Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que colinam Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus, não me encontrei você Mas não Catar na mesa O jogador conhece jogo pela regra Não sabe tudo Que já tirei leite de pedra Você foi longe Estar aqui em Marinhosa Você é mulher E tem dilhados na viola Curindo os becos O meu velho vassoural Fui pro peco do meu velho vassoural Agora! 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 Seja bem-vindo São João Em julho Se Deus quiser Seja bem-vindo São Pedro E janeirão tem carnaval chegando Tô pronto, querendo e preparado Um, dois, vai! Quem gostou? Gringar um! Por favor! Tchau! 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 Obrigado.